Eu chamo a atenção para uma história de fé, uma história de força, de muita determinação que vem de São José do Rio Preto, como eu disse. A partir de agora, nós vamos contar a história do seu Joel, que há um ano faz o tratamento contra o câncer, e que mesmo sofrendo com as reações à doença, ele não deixa de lado a vontade de construir uma casa para a sua família. E pela solidariedade que esse lar está virando realidade, é isso, se não fosse isso, não estaria. E mais, ele também precisa da nossa força, ele precisa da nossa fé e da nossa ajuda. Vem comigo, vamos acompanhar de perto essa história, olha, de muita superação, de muita coragem do seu Joel. Vamos lá. A gente está no Residencial Caetano, Zona Norte, de São José do Rio Preto, para contar a história do seu Joel, um garçom de 59 anos de idade, que depois de aposentado descobriu que tinha um novo talento. Talento para a profissão de pedreiro. E olha só que curioso, ele só descobriu que sabia fazer uma casa, que sabia construir uma casa, por conta de um câncer que pegou a ele e a todos da família de surpresa. Ele começou a passar mal em 2016, procurou os médicos, começou a investigar, e foi então que descobriu, seu Joel está aqui, tudo bem, seu Joel? Foi então que descobriu, então, que estava com câncer, é isso? Um câncer no reto. Eu comecei a sofrer desde março de 2016. Em agosto, foi descoberto, fez uma bateria de exame e descobriu que tinha um câncer no reto, do tamanho de um laranja, 8 centímetros. Aí fizeram mais uma bateria de exame e descobriu mais 16 tumores no pulmão e um no fígado. Aí foi fazendo tratamento químico e isso só vem aumentando, só está aumentando. Agora hoje, os médicos já perderam a conta de quantos tumores tem. Então eu falei, não, eu vou lutar, vou lutar pelas minhas filhas, vou tentar. Aí eu comecei a lutar e estou lutando até hoje. Hoje o senhor está com câncer em que partes do corpo? Hoje eu estou com metástase, está no corpo todo, está no corpo todo, mas a parte mais afetada é o pulmão. É esperar, esperar na misericórdia e lutar. E procurar o sonho, que eu tenho o sonho de fazer uma casa para a minha família, para deixar eles amparados, que eu sei que eu não vou viver muito. E em prol desse sonho eu estou lutando. E esse sonho é que estamos mantendo vivos. O senhor Joel está falando aqui de sonhar, de ter esperança, de acreditar, de não parar de lutar realmente. E o sonho dele, a luta dele, é para deixar uma moradia decente, gostosa, para a esposa e para os filhos. E a gente está aqui, no Sobrado, está até todo mundo esperando aqui, todo mundo sentadinho ali, a esposa dele, uma vizinha, os filhos, todo mundo aguardando e já morando nesse que é o sonho do senhor. Não é isso, seu Joel? Aí fui construindo, quando eu descobri o câncer, que já estava alastrado, aí então eu parei, porque eu não tenho condições de trabalhar, de manter essa construção. Então a parte de cima eu estou fazendo com doação, entendeu? Com doação, os amigos ajudam, um da cimento, outro da ferro, outro da pedra, areia, tijolo. Então eu estou construindo assim, que eu tinha dinheiro, não tinha tempo. Agora tem tempo, não tem dinheiro. Então eu estou assim, conforme Deus quer, estou trabalhando devagar. Porque desde que eu descobri o câncer, eu ganhava a base de 4 mil, agora eu ganhei 1.400. E desde então eu não pago mais esse terreno, está sem pagar. Então eu estou com medo de perder isso aqui, entendeu? Então eu precisava de uma ajuda para ver se eu consegui pagar esse terreno, quitar esse terreno, sei lá, de alguma forma, não sei, conseguir alguma ajuda para me ajudar a pagar esse terreno. Seu Joel falou de uma vizinha que adotou ele como pai, como ele mesmo disse. E quem é essa vizinha? É a Marcela. Marcela, quando isso aconteceu e por que você decidiu começar a ajudar essa família? O que te tocou? O que você observou? Que você falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu conhecia a história do seu Joel através das filhas dele, as gêmeas, a Yara e a Gabi, que por sinal brincam com os meus filhos. Então foi através delas que eu conheci a história dele e comecei a saber um pouquinho mais. Aí quando eu percebi que ele, com todas essas dificuldades ainda por cima, estava mexendo nesse sobrado, estava construindo esse sobrado diante de todas as dificuldades, eu falei, não, é hora de eu fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade. Aí eu gravei um vídeo, o qual eu coloquei na internet, e o vídeo, graças a Deus, chegou até vocês, que fizeram a reportagem, sensibilizou mais pessoas também, inclusive a polícia militar, teve um PM, o PM Vanderson, ele se comoveu e se promoveu a fazer uma rifa, né, por conta própria, lá no batalhão, para poder ajudar. E as pessoas que estiverem dispostas a ajudar, ajudar o seu Joel, porque ele é um exemplo de vida, né, porque tem muitas pessoas que no lugar dele já teriam entregado os pontos, e não conseguiria dar continuidade. A gente veio, então, até o sobrado do seu Joel, conhecer de perto esse sonho dele, ele vai mostrar tudo em detalhes para a gente, tudo o que ele está fazendo aqui, tudo o que ele está construindo. Seu Joel, quando o senhor sobe aqui, olha para isso tudo que o senhor fez, qual é o sentimento? O seu sentimento de amor. Minha esposa mesmo fala, cadê teu pai? As meninas falam assim, ah, ele está namorando, está namorando o sobrado lá. E quando não tem o que fazer, eu venho aqui, sento na cadeira aqui, e fico olhando a obra, admirando o que eu fiz, não acreditando o que eu fiz, porque nunca trabalhei de pedreiro, nunca trabalhei, trabalhei 40 anos de garçom, aposentei como garçom, e descobri isso aqui depois que eu aposentei, essa nova profissão, me apaixonei. Como é que é você sabendo a situação, a condição dele de saúde, quando você vê ele subindo aqui, sabendo que ele vai fazer um serviço pesado, como é o de pedreiro, como é que fica esse coração de esposa? Com muito medo que aconteça alguma coisa com ele, porque ele não pode pegar peso, e a todo momento que eu percebo que ele está precisando de ajuda, que ele vai pegar algum peso, eu venho e ajudo ele. Não deixo que ele sofra muito, mas é complicado, é uma construção, eu faço de tudo, para amenizar o máximo possível ele pegar peso, porque eu sei que o tratamento dele de câncer já é pesado, então é complicado para mim saber que ele está construindo com essas condições. que ele está construindo com essas condições.